Muito bem, agora nós vamos para Campo Grande, para a nossa capital do estado, para a nossa cidade morena, bater um papo com a Karina Nunciato. Ô Karina, semanas atrás, meses atrás, bati eu um papo com nosso querido amigo Gerson Vassuf quando perguntei sobre o seu sobrenome, né? Eu sou curioso a respeito de sobrenomes, a etimologia daquele nome ali, de onde vem os Vassuf. Ele me comentou que são sírios, né? Inclusive a gente bate um papo sobre comida síria, eu amo comida síria, me fale uma coisa sobre o seu sobrenome, Karina Nunciato, qual que é a descendência da dona Karina? Pois é, viu? Olha, a família já está aqui no Brasil há bastante tempo, né? Mas a origem do nome remonta aí da Itália, viu? Só que por lá eles tinham a grafia ainda com dois textos, o meu ficou com um teção. Então a gente deve ser primo de 19º grau, porque a minha família também tem um pezinho, né? Um pezinho na Espanha, outro pezinho lá na Itália. Ô Karina, e como é que está o tempo aí em Campo Grande? Antes da gente aprofundar no noticiário aqui, como é que está o tempo em Campo Grande? Como amanheceu a nossa bela cidade morena? Olha só, de ontem para hoje a gente já percebe já um aumento de nebulosidade aqui pela capital, viu? Só que isso só está contribuindo para aquela sensação, sabe? De panela de pressão, de abafamento. A gente está sentindo um calor que realmente está caprichado. E o Campo Grandense hoje está precisando caprichar no Tereré, porque está bem quente. Vou trazer até a atualização para você de como estamos agora na temperatura, porque realmente está bastante quente. 29 graus agora aqui em Campo Grande. A expectativa é de que a máxima chegue até 32 graus. Mas é claro que com o aumento da nebulosidade e já, né, a gente acompanhando essa frente fria que já está subindo, já chegou na região sul do país. Então a gente acredita, assim como a meteorologia já tinha indicado para a gente também, que a partir dessa quarta-feira, a partir de hoje, já teria mudança no tempo. Como a gente já está percebendo esse aumento de nebulosidade, eu acho que pode chegar a qualquer momento. O IMET, inclusive, já dá para Campo Grande a possibilidade de chuva no período da tarde e à noite. Então vamos aguardar. Muito bem, dona Karina Nunciato. Vale lembrar que nós não batemos um papo antes. Eu não falei que ia falar sobre meteorologia, mas a Karina está com tudo ali na ponta da linha ou sabe tudo. Vamos falar agora, Karina, de física quântica. Pode ser? Puxa vida, viu? Agora, para comunicação, para a gente que escolheu comunicação na área, isso aperta, viu? Brincadinha. Conta para a gente, Karina, não sei o que você destaca hoje aí na Cidade Morena. Assunto seríssimo que preocupa todo o sumatogrossense, não só o sumatogrossense, né? Todo mundo que realmente se preocupa com o impacto ambiental vai ficar bastante preocupado com essa situação, porque o Tribunal de Contas aqui do Estado deve pedir a suspensão da maior obra em execução no Pantanal hoje. Está acontecendo por lá a execução de uma obra de uma rodovia que começa na região norte do Estado e corta o Pantanal. Só que por que isso? Porque a execução dessa obra, ela não apresentou todos os documentos de licença ambiental para que ela fosse realizada. E é uma preocupação, é claro, né? Quando você fala em meio ambiente, quando a gente fala em Pantanal, o que situações como essa, mexer por lá, executar uma obra, que tipo de impacto isso pode gerar? Essa obra, ela tem uma extensão de 600 quilômetros, uma obra orçada em mais de 500 milhões de reais. Quem falou isso para a gente, confirmou, inclusive, no jornal CBN Campo Grande de hoje, foi o presidente do Tribunal de Contas, o Gerson Domingos, em entrevista com a jornalista Lígia Sábica, ele antecipou e confirmou que, depois que os engenheiros do Tribunal de Contas, da divisão de engenharia, visitaram, diz que é de praxe um trabalho como esse, eles visitarem obras que são realizadas para acompanhar a execução, perceberam que diversas estruturas e sedimentos utilizados no aterro dessa rodovia estão se perdendo, estão indo parar em Corixos, Bahias e alguns, inclusive, já no Rio Paraguai. Obrigado, Karina, anunciado pelas informações aí direto de Campo Grande. E é o seguinte, acontecendo qualquer coisa de relevância, entre em contato com a gente, a prioridade é toda sua. Obrigado, bom trabalho. Até mais, tchau, tchau.